Ontem, o quiosque, que foi a cena do crime, ele funcionou normalmente no Rio de Janeiro. Olha lá as imagens que a gente tem. As mesas com a marca dos tiros estavam, inclusive, ocupadas por pessoas que, então, estavam também frequentando o congresso, que também funcionou normalmente. Até no quiosque estava um britânico, um turista britânico, que até em entrevista ao jornal O Globo, ele disse Nossa, a gente está assustado com o que aconteceu. Quando eu cheguei aqui, o taxista alertou que o Rio era inseguro. Mas eu não vou embora por causa disso. Mas ele diz, nossa, mas é estranho o clima aqui. É como se nada tivesse acontecido. Se espantou um turista. E a vida seguiu pelo Brasil, né, ô Josias. É muito impressionante como essa violência brutal que tirou a vida de três médicos que nada tinham a ver com nada ali, né, que estavam num congresso justamente para apresentar. Um deles ia dar uma aula, os outros iam acompanhar um congresso de especialização. É uma alta especialização dentro da ortopedia. Foram assassinados de uma maneira brutal dessa maneira. E assim, o país não para? O país fica anestesiado? É isso, Josias? O que está acontecendo com a sociedade brasileira? É uma certa anestesia. É o que dizíamos há pouco, né, Vabiula? O que está acontecendo é uma certa domesticação do horror. O país vai absorvendo a violência como uma anormalidade da vida normal. E ninguém desconhece que vivemos uma atmosfera de derrocada na segurança pública, né? O paralelo com o México é cada vez mais frequente. No México, o crime organizado prevaleceu sobre o Estado. E agora, há um pedaço da sociedade desejando manter a criminalidade à margem da sua realidade paralela. Mas há um problema, essa estratégia tem limites, né? Porque a reincidência do crime vai retirando desse desejo do pedaço do país que deseja se comportar como um impostor ali, vai retirando o desejo de fingir normalidade, porque normal não é a conjuntura, né? É preciso encarar o problema, reconhecer o problema. O primeiro passo para resolver um problema é você reconhecer que ele existe, não fingir que você pode se manter a salvo dele na sua realidade paralela. O segundo passo é tratar com seriedade, discutir com seriedade, e não com planos improvisados que não conduzem, se não, a uma coreografia enganosa. Aqui já foi repetida várias vezes, Fabiola. Eu me lembro, no governo Temer, com o ministro da Justiça, era o Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança em São Paulo. Portanto, conhece o problema do crime organizado. Ele apresentou também, na época, como uma solução redentora, um plano de segurança pública. Nessa ocasião, eu fiz um texto dizendo que aquilo não ia resolver. O ministro ficou irritadíssimo na ocasião. não resolveu. Então, entra governo, sai governo, aparecem esses planos milagrosos. E isso não se resolve assim, Fabiola. Se resolve com muito planejamento, com o diagnóstico. Costuma-se dizer que o Estado precisa trabalhar com um pouco mais de inteligência. Isso é uma verdade. Então, o fenômeno é grande o bastante para que o país comece a se preocupar com ele. Não fingir normalidade e fingir que é possível viver numa realidade paralela. Não é mais possível. Não é. E a gente tem que se indignar, né? Acho que é isso. Bom, quem vai chegando por aqui é a nossa rainha da notícia. Lá vem ela. Já estava com saudade. O José já abre até o sorriso. Olha lá. Mônica Bergamo. Lá vem ela. Bom dia, Mônica. Está em Brasília. Bom dia, Fabiola. Estou tentando me enquadrar aqui. Pronto. Está enquadrada. Está enquadrada no All News. É, Fabiola, eu estava ouvindo você conversar. Será que a gente se acostumou? Na verdade, a gente já se acostumou faz tempo, né, Fabiola? Eu acho que quando a vítima é um médico, irmão de uma parlamentar, que a gente conhece, que a gente respeita, que a gente sabe o nome, o sobrenome, quem é o pai, o que que ele fez, o que que ele estudou. Ela estava dizendo da dificuldade dos pais dela em pagar o estudo para ele. Ele foi bolsista. Então, assim, a gente... É uma coisa que emociona demais. Mas quantas vezes a gente vê alguns números, né? Chacina não sei onde. Chacina não sei onde. A polícia entrou. Matou 30 no Guarujá. Aí você vai na defensoria. Tem vários que foram mortos ali sem ter passagem pela polícia, sem ter nada a ver com absolutamente nada. Ah, mas nossa, poxa, que chato, né? Aconteceu. Mas é um número. A gente mal sabe. Não aparece na imprensa com nome e sobrenome. Mas a verdade é que isso vem crescendo há muito tempo no Brasil. E a gente já se anestesiou, né? Criança morre. Polícia mata. A criança aqui. Criança ali. Criança ali. Mais de mil. Eu não estou com o número preciso aqui. Crianças mortas em tiroteios, em que a polícia chega atirando. Quer dizer, a gente está muito acostumado. A gente está muito anestesiado. E a impressão que eu tenho, Fabiola, é a de que as discussões que poderiam, talvez, temas estudados, testados em outros lugares, que poderiam, talvez, dar uma luz para a gente estão interditados. Por exemplo, descriminalização das drogas, todo esse crime, esse movimento em torno do dinheiro da venda de drogas. Então, quando você descriminalizar as drogas, será que não é um caminho que a gente, de fato, teria que tentar? Mas isso está interditado. Essa discussão não pode ser feita. O ministro Gilmar Mendes, que tentou fazer essa discussão no Supremo Tribunal Federal, acabou recuando porque os outros ministros não concordaram, mesmo porque o Congresso reage a qualquer tentativa de discussão mais séria sobre esse assunto, um Congresso conservador que agora está com temas morais. Então, quer dizer, não adianta. Vão ser pacotes e mais pacotes e mais pacotes de segurança que não vão funcionar. Quer dizer, a verba que o Ministério da Justiça tem para combater esse crime organizado é menor do que a verba movimentada pelo crime organizado.